Olá, companheiras, companheiras, eu quero agradecer a todos que vieram nesta quarta festa do Leitão Rechado, que é um sucesso todos os anos, a gente tem que agradecer a todo mundo porque realmente é uma coisa bonita de se ver, e a gente junto faz a campanha do lacrezinho e das tampinhas que serve para compra de cadeira de roda, e ao mesmo tempo a gente passa a bolsa solidária, que seria uma maneira de juntar dinheiro para poder comprar, para poder erradicar a poliomilite no mundo. O Brasil inteiro fazendo isso, vocês não tem noção de quanto é que a volume e quanto isso vai ajudar a nível de Brasil e a nível de mundo. Em 2016, por todo o projeto do Sebrae que não participávamos, que era o vario de mais, a Ótica Curitiba tinha que desenvolver um projeto social, aí nós começamos a pensar que projeto social seria esse, aí nós lembramos do Bancadeira de Rodas do Bótero Pinto, que era na integração de nativos. A iniciativa da nossa loja e da nossa equipe, nós resolvemos ativar o Bancadeira de Rodas, doando três cadeiras para o banco. E daí, a gente começou a desenvolver o Bancadeira de Rodas, e nós postimos o projeto social que tinha para o projeto Varejo Março, no ano até a gente foi premiado com o Troféu Ouro. A gente agradece muito o Sebrae por conta desta mudança de gestão, mudança de atitude da nossa empresa, da nossa equipe. E hoje, o seu almoço, ele é revertido em cadeiras e rodas, e a Ótica Curitiba fica responsável pela manutenção do Bancadeira de Rodas. Precisando de cadeiras e rodas empréstimo, você pode procurar aqui na Ótica Curitiba ou o pessoal do Rotary, nós estamos à disposição. Esse é um evento do Rotary Clube de Cascavela Integração. A renda desse evento, metade dela vai para o banco de cadeiras de rodas. O nosso clube, ele tem um banco de cadeiras de rodas, cadeiras de banho e andadores, para ser emprestado para a comunidade, por tempo determinado. O pessoal, quando precisa usar, vai junto à Ótica Curitiba, que é a coordenadora do nosso banco. E nós temos agora também, em conjunto com os demais oito clubes de Rotary de Cascavel, o projeto do Lácteis de Unidade, que seria o Lácteis das tampinhas de refrigerantes de cerveja e as tampas de garrafas PET. Também tudo isso será revertido para o banco de cadeiras de rodas. Aquela pessoa, aquela empresa, que queira colaborar com a gente, procure a Ótica Curitiba, procure o Alonso Rotary, que nós vamos fazer o encaminhamento. O banco de cadeiras de rodas tem 104 cadeiras, das quais 11 foram doadas pela loja Maçônico Universitária. O clube de ralí já doou oito, já tem mais cinco adquiridas, que devem chegar durante a semana. E mais seis cadeiras foram doadas pela Ótica Curitiba, pela empresa solidária. Então, todas aquelas pessoas que necessitam, seja com necessidade financeira, mas que tenham necessidade temporária de cadeiras de rodas, é só procurar o Rotary ou a Ótica Curitiba, que a gente vai estar à disposição e fornecendo essas cadeiras.